Um ano de grandes conquistas para a PAE de Tijucas, projetos ousados e muitos desafios pela frente. Elisabeth Cunha, presidente da entidade, falou sobre as novidades da instituição e uma delas é a construção da piscina coberta para os alunos. Nós temos vários projetos em andamento a nível de estrutura, não é? E em relação a alunos e a aula, está funcionando 100%. Mesmo com muitas obras em andamento, alguns detalhes faltam ser finalizados. O nosso grande objetivo este ano é terminar aquelas obras, porque o que falta é relativamente pouco. É pintar, pôr portas e janelas interiores e as janelas externas, não é? E os banheiros só, que é só chuveiros e vasos. A entidade atende diariamente 89 pessoas de diversas idades. Eles recebem atendimentos médicos através de um convênio com o SUS. Nós temos fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Todos os nossos técnicos e médicos. Nós temos um neurologista, a cada 15 dias vem um neurologista consultar os nossos alunos. Além de aprenderem, o espaço conta com atividades recreativas como artesanato e culinária, expostos em um evento.